Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Dizer que esse primeiro festival foi preparado com muito carinho, então tirem o máximo proveito possível da excelente equipe de professores que a gente também trouxe para brilhantar esse festival. Aproveitem cada conhecimento, cada detalhe que eles passarem para vocês e a nossa equipe, a equipe do Sesc Paraíba, está à disposição de vocês durante toda a semana. Um excelente festival para todos vocês. Obrigado.